Em primeiro lugar, está muito claro que essa senhora pensa que o Código Penal é uma casa de janelas e portas arrombadas e que ela pode sair dele. Com relação ao uso de documento falso, ela usou um documento falso. Ela sabia que não tomou vacina e tem na mão um documento falso. E usa e se utiliza. Isso é crime. Para quem tiver curiosidade, está no artigo 304. Pode ser até palpite para o bicho, olha, 304. E apenas de um a cinco anos. Então, o que ela faz? Ela faz, olha, eu não sabia, mas isso aí não exclui o crime. Ela usou um documento sabidamente falso. Então, ela está nesse crime. Agora, ela pensa que o Código Penal é cheio de portas arrombadas. O que ela faz? Ela começa a ironizar nas redes sociais. Aí, o que ela está fazendo? Ela está dando tiro no pé. Porque é uma ignorante, sob o ponto de vista do direito penal. Está fazendo com tudo isso. Ora, tudo isso vai para o processo. E o juiz, quando vai dosar, individualizar a pena dela, que é evidente que tem um crime de uso de documento falso e que ela não vai sair dali nem a pau. Não existe essa possibilidade. Ela está imbricada no crime de uso de documento falso. E o que o juiz vai fazer? Bom, então vamos dosar a pena dessa senhora. Aí, ele vai ver no processo que ela usava as redes sociais, dava risada, fazia piada. Isso significa que a pena dela vai subir. Por quê? Porque ela usou de dolo intenso, ela despreza a justiça, ela avacalha, ela mostra que as pessoas podem praticar ilícitos. Então, o que ela está fazendo? Volta, dando um tiro no pé. Além do crime, ela está caprichando, entre aspas, para aumentar a sua pena. Então, ela, perante um especialista em direito penal, ela é uma suicida. Agora, com relação a ela promover notícias falsas, ela começa a entrar num outro crime. Então, o que seria aconselhável é colocar essa senhora numa camisa de força e com um esparadrapo bem forte na boca. Então, isso é verace Daiana. E aí E aí E aí Obrigado.